Música Corujinha do barro vermelho, a faca, a mola, onde não sei Corujinha, cadê corujão? Tá na rua tocando violão Corujinha, cadê seu marido? Tá no mato, na noite escondido Corujinha, cadê teu vestido? Tá na fonte, na noite escondido Belisca, belisca, já belisquei, revira, revira, já revirei Derruba o pau pra tirar a abelha, pra pegar a cera, pra fazer candeia Que a noite é escura, candeia, alumeia, alumeia, alumeia Alumeia Corujão da pena amarela, tarde e noite no topo à espera Corujão, cadê corujinha? Tá na feira comprando farinha Corujão, onde é que cê mora? Lá no morro do Chico espora Corujão, cadê seu viola? Corujinha quebrou, jogou fora Belisca, belisca, já belisquei, revira, revira, já revirei Derruba o pau pra tirar a abelha, pra pegar a cera, pra fazer candeia Que a noite é escura, candeia, alumeia Alumeia, alumeia, alumeia Alumeia, alumeia, alumeia Porque a noite é escura, cadê mim? Legenda Adriana Zanotto